A gente vai ter que perguntar. Olha, gente, a gente tá aqui, eu nunca entrei aqui. Aí, Thaís, aonde que eu tô? Eu não sei pra onde que eu pego, não. Pra onde que entra, pra onde que sai. Vamos ter que adentrar a cidade aí pra ver aonde que é que nós vamos. Certo? Nossa, tá calor, hein? Nossa, gente, mas tá quente. Centro, 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 praça dos três poderes. Nossa, velho, nunca tem extrema. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu tenho que ir. Gente, eu tô aqui extrema, aqui já é Minas Gerais, a primeira estrada, que eu sei que é Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, primeira cidade de Vilas. Ó, primeira rotatória. Tá aí, se eu não achar agora, eu não acho mais. Mas o moço clicou ali pra nós. Eita! Gente, passeando, vamos passear, né? Vamos passear. Bora lá. Gente, essa aqui é a segunda. Gente, onde é que eu tô? Olha que graça, ó. Ah, que chegou o gênero do coração. Ah, e Vinícius? Olha, gente, que lugar bonito. É pousada da... Vamos falar. É da prima da minha mãe. Olha aqui, gente. Tem que pôr o mar, olha. E as manganizas? Olha que bacana. Vou apertar aí pra você ver. Põe no chão do carro pra baixo, por causa do calão. Nossa, vamos conhecer aqui. Olha, gente. Vou virar agora aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha. É estilo fazenda, estilo rústico mesmo. Olha o presépio que ela montou aqui bonito. Muito legal. Presépioção. Tá vendo? Agora nós vamos lá, Viní? Vamos lá em cima ver. Vamos lá ver a piscina. Vinícius, só que tem que abrir um pouco aqui, ó. Por causa do calor. Tinha que botar na sombra. Não sei se tem sombra. Olha lá. Que bacana. Tem um lago ali, ó. Aí depois eu mostro pra vocês. Que da hora. Olha, gente, que bonito. Aqui é o campo de futebol. Piscina. Tem pedalinho lá, ó. Legal. No lago ali. Olha, Vinícius. Olha que delícia, galera, ó. Tá? Olha onde que eu tô. E a tia falou... Quer dizer, é como se fosse tia, né? Prima da minha mãe. Como se fosse... A filhada da minha mãe. Que a mãe dela é... Prima da minha mãe, de primeiro grau. Ficou pra gente dormir aí. Vamos ver. Vamos olhar ali mais... Olha. Olha de onde é o povo. Que lugar muito lindo. Que bonito. Acho que aqui que é a casa. Parou. Oi. Tudo bem? Eu falei a nossa ali que eu achei que tinha dado pausa na câmera pra subir o degrau ali, ó. Tudo bem aí, amiguinho? Vai. Sorte aqui, Patrícia. Gente, é muito lindo aqui. Gostei demais. Sossegado. O carro do poxa aqui é o chalé, ó. Mas é muito bonito, ó. Ah, então, aqui nós estamos em Minas Gerais já. Extrema. Já pertence a Minas. Primeira cidade, não foi não, diz. Muito gostoso. Pedalinho, olha que delícia. Você pedala ali no lago. Galera, no fim nós dormíamos aqui na pousada da minha tia. A pousada é bacana, eu vloguei pra vocês. E tem piscina, tem quadra. É legal pra caramba. E é bem afastada da cidade. Olha lá o vinho, tá lá. Esse quarto que a gente ficou tem duas camas de solteiro, uma de casal, tem banheiro. É gostoso, porque eu nunca tinha vindo. Eu adorei. Olha aqui a cara de inchada. Dormi muito, 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 porque eu descansei. Viajei desde domingo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje é sexta-feira. Agora que eu descansei, eu tô com a cara inchada. Vai tá valendo. Agora a gente vai tomar café. E aí eu vou falando com vocês, tá bom? Lá guarda a roupinha. E aí a galerinha, comemos feitos condenados. Mentira, com os abençoados ali na pousada da tia. Agora eu tô seguindo a prima. Nós vamos visitar a prima da minha mãe. A gente tava na pousada da Lago Dourado, que é da filhada da minha mãe. Aí dormimos lá, gente, que delícia. Descansei depois de cinco dias dormindo na casa dos outros. A gente descansou, né Vinícius? Olha só. Nós estamos saindo aqui porque essa pousada ela fica, gente, é tipo uma chácara mesmo. Muito legal. Mas vocês viram aí, tem piscina, tem quadra, tem pedalinho no lago, tem de tudo. Olha esse cara tá boa, olha que bacana. Olha o cara pôr ele ali, deixa ele declarando, é perigoso. Olha que gostoso, olha o caminho, galera. Então tava cheio de hóspedes lá, o pessoal vem de... Tava de São Bernardo lá. Você vê? Sai dos grandes centros, vem descansar. Vamos ficar lá até dia dois, pessoal. Então é isso aí, ó. Daqui a pouco eu volto. Ó, gente, nós estamos aqui no centro de extrema. Moço, pegar Fernão Dias pra Belo Horizonte. Ó. Vamos pedir informação aqui. Porque a gente não conhece, né, tá indo embora. Aqui acho que é o centro da cidade, ó. Lógia de roupa, pá. Aqui é a cidade do Morro, mas aqui é asfaltado. Olha lá, o pessoal é legal, ok? Aqui nós fomos encontrados pela polícia, levou-nos até a pousada da tia. Agora o carinho das buzinas falou, ó, vem comigo. Vai deixar nós aí na saída. É, é que é grande aqui. É, velho? É, é verdade. Ah, lá. Ele entrou aqui aquela hora nesse posto, agora. Olha se não disputou. Agora eu já sei. Não! Fala, é Belo Horizonte, fala. É Belo Horizonte. É, é isso. É, é Belo Horizonte. Nossa, eu ia pra lá. Agora eu cadê a placa. Eu tinha placa pra São Paulo na praia, eu ia entrar lá. Agora vai na chuva mesmo. Aê, galera, tá chovendo. Gente, descansei pra caramba na pousada da tia. Fiquei na pousada Lago Dourado aqui, aqui na primeira cidade de Minas, vindo pela Fernão Dias. Toda vez eu programei pra vir aqui, nunca deu certo. Dessa vez eu vim e fiquei. Dessa vez eu vim e fiquei. Que delícia. Que delícia. Descansar, né? Mereceu. Não é, Vinícius? Mereceu. Belo Horizonte é reto. Belo Horizonte é reto, tá lá. Hoje eu vou pegar Fernão Dias, sentido Belo Horizonte. Fecha o vento, né? Tá frio, né? Tá frio. E aqui também é tipo, aqui é prima da minha mãe. Gente, família grande. Resumo da rópera, a família é grande. Olha lá. A gente vai pegar ali, ó. Nossa, mas ele tá vindo pra trazer mais até aqui. Que belezinha. Pega, cara. Gente, filho, hein? O policial levou hoje até a pousada, né, Vinícius? Quase. Ai, ai. Agora a gente vai entrar na Fernão Dias, ó. Nós vamos pegar pra BH. Belo Horizonte. Viajar comigo mesmo, né, galera? Cês sabem disso, né? É, senhor menino. Que belezinha ele. Bonitinho você, rapazinho, gente? Ah, cuti-cuti. Ah, cuti-cuti, ajuda nós. Sou feio. Ai, ainda bem que tá fresco pra viajar. Galera. Graças a Deus. Tanta coisa que a gente comprou. Tá no carro aí. O calor é muito frio, né? Nossa, viajar com calor, com chuva não é legal. Mas aqui tá, a chuva tá fraca, ó. Tá vendo, ó. Mas, bicho, a gente comprou um monte de coisa, mas não tem nada perecível, não. Então, mas não é bom, né? É. Isso aí, agora, daqui a pouco, a gente volta aí. Mais pra ver. Resgate. Resgate. Oxe, o cornudinho. Oi, galerinha. Tamo, tamo indo pra casa. Vou sair da Fernandes agora. Indo pra BH. Galera, 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 galera. Agora eu vou pegar aqui, ó. Saí da Fernandes, eu também. Pousa Alegre. Tem alguém de Pousa Alegre que sai a galera? Deixa no comentário. Em breve eu volto aí. Eu já vim aqui. Esse ano eu vim aqui, no começo do ano. Fui no shopping, fui no Bretas. Agora eu vou aqui, ó. Pra lá você vai pra Ufenas, posse de caldo, tal. Opa, esse dito tá jubato. Mas eu vou entrar antes que eu vou pegar pra minha cidade. Vou passar pro Pedralva. Nossa, mesmo rápido, hein, Vicente? O nome que... Muito legal. Já vloguei aqui uma vez pra vocês, né? O dia que eu vim no shopping de... Serra Azul que chama, eu acho. Serra Shop. Eu esqueci, gente. Quem mora na Pousa Alegre aí? Deixa no comentário aí pra Leia. Como é que tá o shopping? Porque fechou um monte de loja, gente, do shopping aqui. Que chato. Oxe, vida. Esses shops aqui, lá estão... Fala, galera. Como é que tá? Ô, galera. Vamos saindo agora. A gente tava sentindo Itajubá, galera. Agora vamos entrar pra... Ali, ó. Pedralva. Pedralva e São Lourenço. Só que também tem São José do Alegre. Cidadezinha. Passamos aqui esse ano em Vinícius, né? A gente foi no shopping de Pousa Alegre. É isso mesmo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.